Música Muito bem, programa resenha esportiva começando. Hoje um programa muito especial. Hoje não vamos ter a participação do Leandro Bezerra e do Tio Tio, mas semana que vem eles estão de volta no comando do Resenha Esportiva. Mas hoje temos a participação do Serginho, da Doce Mania, o cara mais flamenguista da cidade, preto e vermelho, né? Não, pô, a paixão é igual de todo mundo. De todo rubro negro a paixão é igual. Eu sempre brinco em relação a isso, né? O pessoal fala que tem gente mais apaixonada do que a gente e a paixão do rubro negro, de todo rubro negro, é praticamente igual. Mas viemos aqui para falar hoje do Mengão, né? Isso aí. Sobre o título que a gente ganhou de embaixada do Flamengo, embaixada na São Flafriburgo, e falar mais um bocadinho do Flamengo aí para a galerinha que assiste o programa. Bacana, bacana. E também vamos ter a participação do Luciano Faria, diretor da Liga de Desportos de Nova Friburgo. Luciano, prazer estar aqui no programa. Prazer, meu, de estar participando mais uma vez, ao lado do flamenguista aqui. Sem dúvida. Famoso em rede social, né? Levando o nome de Friburgo aí para o mundo, né? Através do Flamengo. Então, prazer estar aqui de novo, trazendo as informações da Liga Nova Friburgo de Desportos. Muito bem, então a gente vai a um rápido intervalo, mas antes, o Leandro não está participando aqui, né, Serginho Luciano? Porque ele estava pensando na morte da Bezerra, não é isso? Ah, ele não pôde estar participando juntamente com o Titio. O Titio está comemorando a vitória ainda do Marlon Moraes, que vai lutar novamente dia 7 de dezembro. Show de bola. A gente vai a um rápido intervalo e volta muito mais com o programa Resenha Esportiva. Fala, galerinha. Agora, o Rubro Negro, de verdade, tem um lugar certo aqui na cidade. Loja Nação Rubro Negra, onde você encontra de tudo, toda a linha feminina, infantil, adulta, linha oficial, linha de treino, tudo num só lugar. Linha Baby também, tá? Com mamadeiras, chupeta, saboneteiras, babadores, linha de acessórios, canecas, copos personalizados, squeezes, mochilas, temos de todos os tipos, linhas de retrô, linhas de camisas do Zico, Andrade, camisas de 87, short de todos os tipos, camisetas regatas, o Energético Carabal, patrocinador do Flamengo, flâmulas e toda a linha nova do Flamengo. Lançamento 2017, camisas de treino, agasalhos, a nova camisa, o novo manto Rubro Negro. Nas compras acima de R$ 200, você concorre a uma jaqueta do Flamengo modelo 2017. Dividimos suas compras em até seis vezes sem juros, com parcelas mínimas de R$ 60. Então, torcedor Rubro Negro, aqui é o seu lugar. Cadima Shopping, primeiro piso. Saudações, Rubro Negras. Valorizamos a vida desde o início, e nos últimos 20 anos, fizemos muitos amigos, dentro e fora da empresa. Criamos o SAF Assistencial, o SAF Plus, o Clube de Descontos, o Memorial e agora o SAF Pet. Sempre com um único objetivo, apoiar a você nos momentos difíceis e também nos felizes. Graças a sua confiança, estamos comemorando 20 anos de vida. SAF, o seu amigo de todas as horas. A Pedrinco está presente em todas as fases de uma obra de qualidade. E quando o assunto é piso intertravado, escolha Pedrinco Arte. A melhor opção para ambientes externos, calçadas, estacionamentos e muito mais. Maior resistência, facilidade e praticidade na hora de instalar. Os pisos intertravados Pedrinco são ecologicamente corretos e tem selo de qualidade da ABCP. Dê um toque de arte para a sua obra. Obra de qualidade tem Pedrinco, artefatos de concreto, pedras britadas e concreto usinado. Soluções inteligentes para a sua obra. 25225672. Procurando por segurança eletrônica na internet? A Beta Alarme é sua melhor escolha. Acesse nosso site e conheça mais sobre a nossa empresa há quase 30 anos no mercado. Planos exclusivos de locação de equipamentos de segurança eletrônica com vantagens especiais. Ligue já! 25222-2982. Beta Alarme. Segurança eletrônica. Eu sou a Duda Emerick, blogueira de moda. E quando eu penso em construir ou reformar, levando em conta as tendências, eu penso na hora na Vermar. Só que, além da economia, eu também encontro bastante estilo. Vermar. Para construir ou reformar, conte com a gente. Ju Restaurante Self Service. Aberto para almoço, com pratos quentes, saladas e churrasco delicioso de segunda a sábado. Espaço amplo e arejado. Qualidade e sabor inigualáveis. Ju Restaurante Self Service. No coração de Olaria. Rua Presidente Vargas, ao lado do supermercado Cavalo Preto. Telefone 2521-1993. Muito bem, amigos do programa Resenha Esportiva. Voltamos de intervalo. Agora com a nossa dupla aqui, nossos craques da imprensa, William Maia e Anderson Freire, né, William? Falando um pouquinho sobre o futebol solidário que vai ter neste domingo no Eduardo Guini. William, é um prazer ter ele aí no programa Resenha Esportiva. Já estava falando um pouquinho do espaço jovem aqui, mas é Resenha Esportiva. Primeiramente, quero agradecer o espaço da Nova TV aí, abrindo esse espaço aí, né, Anderson? Para a gente estar falando um pouquinho desse futebol solidário aí, fazer o bem ao próximo e vocês parceiraços aí desde o início do projeto. Bacana. Anderson, fala um pouquinho para a gente, você também participando nessa organização, desse futebol solidário. É, na verdade, estou mais como colaborador do que propriamente o organizador, que é mais o Maia, o Basílio, o Ederton de frente, né? Mas muito gratificante fazer parte disso tudo e poder ajudar quem precisa, ainda mais agora no final do ano, né? Bacana. Então, William, fala um pouquinho para a gente em respeito como foi a criação do futebol solidário que está na segunda edição neste ano de 2017. Então, o futebol solidário surgiu em uma conversa entre eu, o Edwin e o Basílio, né? A gente queria fazer, como a gente da imprensa, a nossa galera, vocês, a gente tem uma relação muito boa, muito aberta, todo mundo, todos os veículos, a gente resolveu fazer um jogo amistoso, um jogo festivo, comemorativo, né, de final de ano, entre a gente e a gente ia fazer um churrasco, uma festa, enfim. Mas a gente foi conversando, tratando uma ideia e optamos, no lugar de fazer uma festa comemorativa, é comemorativa, mas assim, ao invés de fazer um churrasco particular, uma coisa assim, por que não fazer algo solidário, alguma coisa que a gente possa fazer pelo bem do próximo, né? Sim. E aí surgiu essa questão do futebol solidário, a gente começou a chamar outros amigos da imprensa e esse projeto virou nosso, né? Não tem um dono. É de todo mundo aí da imprensa, dos colaboradores, o Anderson aí, um parceiraço aí nas redes sociais, dando aquela moral, o Márcio Lírio. E todo mundo comprou essa ideia e surgiu daí, surgiu de um bate-papo e, graças a Deus, estamos aí na segunda edição. Muito bacana, só frisando, né, que são quase 40 pessoas envolvidas, né, da imprensa em geral, desde a imprensa escrita, falada, televisionada também. Na verdade, são 40 pessoas diretas que vão atuar jogando futebol solidário. Sim, os craques da imprensa, né? Só os melhores, né? Isso aí. Só que aí entra a galera da técnica, a galera que está aqui assistindo, os produtores, a galera que não entra em campo, faz estar junto com a gente também, então acho que esse número aí pode ter dobrado. Chega 100 aí pessoas envolvidas diretamente aí com o evento, né? Bacana, Anderson. A segunda edição sua que você está participando, está trabalhando juntamente como colaborador neste evento. A importância é para você também. Ah, a importância é muito grande, né? Até quando eu falei com, quando surgiu a linha, vamos fazer a segunda edição, eu falei, pô, gente, eu quero poder participar um pouco mais aí na organização, dar a ajuda que for preciso. Aí os caras, pô, não, vamos fazer então, pô, a rede social, acho que está meio parada, o que pode fazer, já bem em cima do evento. Não, vamos correr atrás, vamos ver o que a gente pode fazer para ajudar a divulgar o evento. E lógico, a rede social forte ajuda também a trazer... Sem dúvida. O patrocinador, a pessoa que queira participar no evento, doar alimento e tudo mais. Então, assim, muito em cima, um mês para o evento, assim, mas a gente está conseguindo desenvolver isso, né? E correr atrás aí para a próxima edição ser ainda mais forte que a segunda, que já promete resultados bem bacanas. Bacana, William. Na edição anterior, arrecadou quase 500 toneladas, acho que até passou mais dessa quantidade. Qual foi o destino desses alimentos? E qual vai ser esse ano a intenção de novo? Então, ano passado a gente passou, né? Ultrapassou essas meia tonelada, passamos de 500 quilos de alimentos. Para esse ano, a gente tem a ideia de superar esse número, a gente está bem, bem... A gente acredita que vai superar esse número, né? A grande parceria que está tendo também. Isso, sim, está todo mundo... Porque quando a gente fala em solidário, eu acho que a galera abraça Nova Friburgo, aí a gente já tem experiências aí de épocas atrás, né? Que quando existe a necessidade, a galera se abraça e a gente está tendo um retorno muito gratificante em relação a essa questão da solidariedade, de estar recebendo esses mantimentos. Hoje a gente conseguiu algumas parcerias também, está bem positivo. Sim, fala um pouquinho sobre os parceiros também, das empresas que estão apoiando esse evento. Então, se eu esqueci de alguma aqui, Anderson, você me ajuda aí. O Grupo SAF está apoiando o evento, o Marquinhos lá do PP e Gabriel, o RE Mercados, a Fluir fechou, a Banca da BC parceira ali também, a Farmácia Pociana aqui, sempre parceira também, a Doce Mania, o Serginho aí sempre apoiando esses eventos solidários também. Então, são vários parceiros aí, a gente está fechando outras empresas aí, vamos... para ir e também os empresários que querem apoiar esse evento. Então, quem quiser apoiar aí o evento, o Anderson pode falar um pouquinho das redes sociais, ou dar o endereço. É, a gente tem lá o Futebol Solidário da Imprensa 2017, tanto no Facebook, quanto no Instagram também. A gente pode conversar por lá para ver. Às vezes muita gente procura a gente, fala, mas eu não posso doar muito. Não, um pouquinho que doar, a gente já considera como parceiro, porque o importante é estar ajudando. É isso, um quilo já faz a diferença. Um quilo está excelente, o importante é ajudar. É, a gente não estabeleceu uma meta. A gente não estabeleceu um quilo, dez quilos, cem quilos. Óbvio, quanto mais o mutante, melhor. Mas a gente está preocupado com aquela questão do sentimento mesmo. Quanto que a pessoa pode doar? Pô, se ela puder doar meio quilo, cara, vai ser meio quilo a menos que uma instituição de caridade vai precisar correr atrás. Então, quem quiser participar, a nossa partida vai ser a partir das nove e meia da manhã no Eduardo Guilherme, no Friburguense, no próximo domingo, dia 26. Só levar um quilo de alimento aí, vai ver uns peladeiros lá da imprensa. Só craque de futebol. Só craque você vai estar atuando. Vai estar Leandro Bezerra, também aqui da Nova TV. Leandro, outro parceiraço aí nosso também. Ele está participando, já vai usar aquelas chuteiras de trava-lo-líndio. Fazilhotelli, né? Isso aí, né? Também. O artilheiro do campeonato, do campeonato não, do último jogo solidário, o Eder Dias, camisa 9, meteu 4. 4, né? Mas diz que na edição anterior não teve bandeira, ele empurrou, zagueira, bateu um juiz. Foi essas coisas mais ou menos por aí? Isso aí, teve um pênalti inexistível lá, enfim. Vai ter o recurso do vídeo nesse jogo ou não? Não. Vai evitar essas polêmicas? Não, senão vai complicar o Ed. Ah, entendi. Acaba com o futebol dele. Não houve divulgação, mas teve o campeonato da imprensa, de sociedade, do artilheiro também. William Maia. Ele pegou o time. Pode parar na artilharia, não precisa continuar. O time que ele enfrentou lá, que no caso foi o meu time, né? A gente, o goleiro estava na cadeira de rodas, né? Foi difícil. E ele fez quatro gols naquele jogo, né, William? Foram cinco. Foram cinco. Eu perdi as cotas. Mas foi um jogo equilibrado, né? Foi, foi sim. Até o último minuto, estava oito a um. No último, no segundo final, fez nove para finalizar. O do John e o da Gonçalves. Isso aí. É, vai estar também participando do futebol solidário, né? Agora a pessoa, para levar o alimento, ela tem que ir ao Eduardo Guine ou ela pode deixar em algum lugar, se caso ela não puder ir no domingo? Pode levar no Eduardo Guine. Quem não puder, pode deixar ali na Rádio Friburgo, ali no centro, ali próximo ali à Matriz. Pode deixar ali aos cuidados do Eder Dias na Rádio Friburgo. Vai estar sendo de bom agrado. E quem quiser ser parceiro, é só entrar em contato aí nas redes sociais, futebol solidário aí da imprensa. Bacana, bacana. E já tem as instituições que esse ano vão receber esse alimento? Ou ainda não? A gente optou por não falar ainda, porque vai depender muito da quantidade que a gente for arrecadar. A gente pretende ultrapassar o número que a gente arrecadou ano passado para poder dar para outras instituições, né? Estar ampliando aí o número de instituições que vão receber esses alimento. Ano passado foram duas instituições que receberam, né? Então vocês pensam sempre em dividir, né? Exatamente. E a ideia é justamente essa, a questão da solidariedade, né? É um pouquinho para cada um, eu acho que a gente vai estar ajudando, não vai resolver o problema das instituições, mas vai estar ajudando bastante. Agora, então, o telespectador que esteja em casa assistindo o programa resenha esportiva, então fica com essa ideia. Quanto mais doar você, chama o filho, chama o sobrinho para ver o grande jogo de futebol que vai ser, não sei se vai ser com muitos gols essas coisas, mas pelo menos para rir, tem uma piada aqui na nova TV que o Joginho está fazendo, se a pessoa quiser rir domingo, vai lá no Eduardo Guine, que não vai faltar coisas para rir, né? Não vai faltar. A oportunidade, né? Pode ir tranquilo que vai se arrepender, não. Exatamente. Eu estava conversando até com o Maia, ele falou que você não viu o jogo do ano passado, eu falei, cara, eu fiz um pênalti ridículo, eu pisei na bola, quebrou o pé ou não? Não, graças a Deus não, está voltando cirurgia no joelho, vai conseguir sair inteiro do jogo. Agora tem alguém que vai querer jogar com salto alto lá, essas coisas ou não? Vai, vai ter. Tem alguém ou não? Desse estilo? Tem, sim, sim, tem. Tem, tem um tricolor, vai ter tricolor sim, mas a gente prefere não identificar o jogador. Isso. Tem um goleiro também que é o Paulinho, né? Paulinho Veiga que agarra tudo, mas nada, né? Paulinho, balarino. Está falando que vai com o novo do UFC, não sei porquê, né? Está com muita água no coração. A solidariedade, você só fica fora de campo ou entra em campo? Rapaz, olha, eu acredito que vá para o campo também. Vai para o campo? A galera é boa, pelo menos na campanha, no jogo solidário do ano passado, a galera foi bem solidária, foi... com a bola não, mas... A bola apoiou bastante. A bola, ele, né? De repente, vocês podem chamar o Marconi aqui da Nova TV, para ele ser a bola, se estiver faltando bola lá. A gente fez a proposta, ele está esperando esse receito ou não. Estava aqui assistindo, né? Enfim, a proposta foi feita. Então tá, e mais alguma coisa que queiram falar, anunciar, telefone de contato? Não, acho que o contato mesmo é nas redes sociais, a gente não tem um telefone específico para isso, eu acho que o recado foi, você já passou aí para a galera, já foi de boa tarde. William Anderson, muito obrigado pela participação por ter vindo aqui, ainda mais pela essa ideia, né? Porque eu falei com o William como é difícil, né? Você ter, tirar um pouquinho do seu tempo, né? Para fazer um evento, um evento que dá trabalho, queira ou não, né? Então assim, juntou o William, o Heller, o Felipe, o Anderson, e o Márcio também na parte de divulgação da criação de arte para disponibilizar seu tempo juntamente com alguns outros empresários que estão neste evento. Então assim, parabéns, que Deus possa abençoar vocês. A gente que agradece a participação de cada um, a cada alimento que a gente tem arrecadado, eu acho que o preço maior é esse aí. O que a gente ganha, o que a gente leva para a vida é isso, né Anderson? É o apoio do pessoal do Friburguense. O Friburguense tem um coração absurdo, cara, assim, eu sou suspeito para falar da minha cidade porque eu sou apaixonado, então, fico até um pouco emocionado quando a gente fala em questão de solidariedade por tudo que a gente já viveu e já provaram, o nosso povo já provou o quanto é solidário. Manter esse ativo, numa época tão que as pessoas abrem o coração, que é um Natal, um novo, e pensar nessa atitude de parabéns mesmo. Anderson quer falar mais alguma coisa, Anderson fala demais, tem que segurar ele um pouquinho. Não gosta de falar, Eu sou batido, eu falei, eu não quero nem aparecer, não gosto muito mais. Porque o recado que o Maia Deus justamente é agradecer todo mundo, todos os parceiros, o Friburguense também que abriu o esporte para a gente poder fazer o evento lá, agradecer o povo Friburguense que participa também com a gente lá e ajuda as instituições e tudo mais. Eu só quero agradecer de fato porque é um evento muito bacana e a gente conta com um apoio muito grande da população no contexto geral. É gratidão, né? Bacana, bacana. Parabéns mesmo a todos vocês. E o Resenha Esportiva vai mais a um rápido intervalo e a gente volta já já com muito mais. Valorizamos a vida desde o início e nos últimos 20 anos fizemos muitos amigos dentro e fora da empresa. Criamos o SAF Assistencial, o SAF Plus, o Clube de Descontos, o Memorial e agora o SAF Pet. Sempre com um único objetivo, apoiar a você nos momentos difíceis e também nos felizes. graças a sua confiança estamos comemorando 20 anos de vida. SAF, o seu amigo de todas as horas. A Pedrinco está presente em todas as fases de uma obra de qualidade e quando o assunto é piso intertravado escolha Pedrinco Arte, a melhor opção para ambientes externos, calçadas, estacionamentos e muito mais. Maior resistência, facilidade e praticidade na hora de instalar. Os pisos intertravados Pedrinco são ecologicamente corretos e tem selo de qualidade da ABCP. Dê um toque de arte para a sua obra. Obra de qualidade tem Pedrinco, artefatos de concreto, pedras britadas e concreto usinado. Soluções inteligentes para a sua obra. 25225672. Procurando por segurança eletrônica na internet? A Beta Alarme é sua melhor escolha. Acesse nosso site e conheça mais sobre a nossa empresa há quase 30 anos no mercado. Planos exclusivos de locação de equipamentos de segurança eletrônica com vantagens especiais. Ligue já! 2522 2982. Beta Alarme Segurança Eletrônica. Eu sou a Duda Emerick, blogueira de moda e quando eu penso em construir ou reformar levando em conta as tendências, eu penso na hora na Vermar. Só que, além da economia, eu também encontro bastante estilo. Vermar. Para construir ou reformar, conte com a gente. Ju Restaurante Self Service. Aberto para almoço com pratos quentes, saladas e churrasco delicioso de segunda a sábado. Espaço amplo e arejado. Qualidade e sabor inigualáveis? Ju Restaurante Self Service no coração de Olaria. Rua Presidente Vargas ao lado do supermercado Cavalo Preto. Telefone 2521-1993. Fala, galerinha! Agora, o Rubro Negro de verdade tem um lugar certo aqui na cidade. Loja Nação Rubro Negra, onde você encontra de tudo, toda a linha feminina, infantil, adulta, linha oficial, linha de treino, tudo num só lugar. linha Baby também, com mamadeiras, chupeta, saboneteiras, babadores, linha de acessórios, canecas, copos personalizados, squeezes, mochilas, temos de todos os tipos, linhas de retrô, linhas de camisas do Zico, Andrade, camisas de 87, short de todos os tipos, camisetas regatas, o Energético Carabal, patrocinador do Flamengo, flâmulas e toda a linha nova do Flamengo, lançamento 2017, camisas de treino, agasalhos, a nova camisa, o novo manto rubro negro, nas compras acima de 200 reais, você concorre a uma jaqueta do Flamengo, modelo 2017. Dividimos suas compras em até 6 vezes sem juros, com parcelas mínimas de 60 reais. Então, torcedor rubro negro, aqui é o seu lugar, Cadima Shopping, primeiro piso. Saudações, rubro negras. Muito bem, de volta com o programa Resenha Esportiva, hoje o Leandro Bezerra não pode estar comparecendo ao programa por motivos de trabalho, teve um pouquinho, mas a gente está com o olho agora na companhia de Serginho da Doce Mania, o flamenguista mais preto e vermelho aqui da cidade, e Luciano Faria, vice-presidente da Liga de Desportos. Luciano, é um prazer tê-la aí no programa Resenha Esportiva para falar um pouquinho da organização da Liga de Desportos aqui no Afriburgo. É um prazer nosso de estar participando, mais uma vez participando da Resenha Esportiva, convite feito através do Cezinho e do Leandro. Viemos em outras oportunidades trazer informações dos campeonatos que a Liga vem desenvolvendo. Hoje eu estou como diretor da Liga, eu fui o presidente, fundador da Liga, e ano passado eu me afastei e quem assumiu é o Jailson, o Jailson lá da SAF, que está como presidente hoje da Liga de Desportos, Liga Nobre Friburgo de Desportos. Então é um prazer estar participando, trazendo as informações, estamos aí finalizando mais o campeonato, um calendário que nós preparamos no início do ano, com várias competições, e agora afindando com o campeonato sub-20, próximo sábado agora, final entre Unidos do Alto e Varginha. Então aproveitar a audiência de vocês, a oportunidade para estar divulgando um pouco do nosso trabalho. Muito bem, fala um pouquinho sobre o decorrer deste campeonato, quando começou, quantos times tinham, até agora nessa reta final. Patrick, nós começamos o campeonato em final de fevereiro, com a sub-17 e a sub-15. Iniciamos com a sub-17, porque a Liga, para estar participando da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, hoje a Liga é federada, a Federação, a Ferdi, nós somos obrigados a todo ano disputar um campeonato de Liga, um campeonato de seleção. Cada seleção, cada município, prepara uma seleção para disputar essa sub-17. Então a gente começa com a sub-17, para dentro desse campeonato municipal, a gente fazer uma escolha dos melhores atletas, os que mais se destacam, para estar representando o Friburgo. A gente sempre disputa, nosso grupo é a região serrana, onde disputa Friburgo, Cachoeiras, Petrópolis, Teresópolis, Guapimirim e São José do Vale do Rio Preto. Desse grupo sai o campeão regional, que vai para uma fase estadual para jogar com outras seleções do Estado do Rio. Então a gente começou em fevereiro com a sub-17 e sub-15. Em maio nós fizemos a sub-11, e agora iniciamos no final de setembro com a sub-20 e está terminando agora no próximo sábado no Campo do Serrano, aqui em Olari, às 11 horas, a final entre Unidos do Alto e Varginha. O campeonato foi com seis equipes, além de Unidos do Alto e Varginha, nós tivemos também a participação de Vargem Alta, Botafoguinho, Nova Friburgo e o Estuqui. No último sábado agora houve as semifinais, onde o Varginha venceu o Varginha Alta por 2x1, por isso credenciou a passagem para a final, e o Unidos do Alto que venceu o Botafoguinho por 7x1. Seleção brasileira? Credenciaram. É, mas o jogo foi até um jogo duro, Sérgio. Poxa! Foi, foi? O placar não... Foi igual o nosso jogo lá. O placar não diz o que foi a partida. No primeiro tempo foi um jogo parelho, né? E o segundo tempo desenvolveu, o Unidos do Alto está acostumado a jogar no campo do Serrano, o Botafoguinho deve ter sentido, e aí eles predominaram o segundo tempo e fizeram um placar elástico. Foi um acidente de trabalho, né? É, mas o Unidos do Alto tem uma boa equipe, inclusive vários jogadores da Sub-20 disputam pelo adulto, né? Jogaram a final no domingo passado no Friburguense, onde o Unidos do Alto foi campeão também. Então, a rapaziada aqui já estava acostumada a jogar no Serrano, de repente, com isso, no segundo tempo, o Botafoguinho pode ter cansado e tal, e eles conseguiram um placar elástico. Mas os outros jogos do campeonato foram tudo partidas parelhas, não teve nenhum placar mais elástico que o outro, né? Teve empate, vantagem de um, dois gols de diferença, mas foi o que a gente programou, e graças a Deus deixar destacado aqui também que a gente passa três anos que a Liga se iniciou, e a gente passa muita dificuldade porque não tem verba, a gente depende dos clubes para ajudarem, a gente não cobra taxa de inscrição, mas faz os clubes pagarem arbitragem, dividem a arbitragem entre si. A federação também ajuda muito pouco, premiação, medalhas, bola, mas recurso financeiro não tem. A gente tem uma lei aprovada pela Câmara Municipal desde o ano passado, que é a lei de subvenções, a Liga faz parte, ela poderia receber até R$ 70 mil esse ano, não quer dizer que precisava de liberar os R$ 70, mas a Prefeitura, a gente sabe das dificuldades, poderia ter liberado R$ 10, R$ 15, R$ 20 mil e a gente fazer um campeonato sem custo para os clubes, porque os clubes têm dificuldade também com essas despesas, mas infelizmente o poder público não nos ajudou. Eu queria até trazer aqui uns números, que é importante até para o secretário de Esporte ter ciência disso. Falta um diálogo? Não, nós tivemos, conversamos, mas aquele discurso tem dificuldade. Falta um pouco de vontade. Mas só para trazer um parâmetro do resumo dessa sub-20, Serginho, só nessa sub-20 foram 120 jogadores cadastrados, nós tivemos a quantidade de 45 gols, 68 cartões amarelos, 5 vermelhos, 6 equipes participantes, média de 4,9 gols por partida, média de cartões amarelos 6,28, cartão vermelho 0,45, em 11 partidas. O artilheiro é o Mesquitinha do Estuqui, com 4 gols. Unidos do alto é o melhor ataque, com 13 gols, e melhor defesa, só tomou 2 gols. E Fair Play é o Free Bull, que tomou só 7 cartões. Mas a nossa média de jogadores inscritos, que a gente tem um aplicativo, que é o placar esportivo, que as pessoas podem acessar para acompanhar todas as informações do campeonato, nossa média por campeonato desses 5 foi uma média de 120, 130 pessoas inscritas. Garotos, como teve crianças no Sub-11. Então nós temos uma média de 120 a 130 jogadores inscritos por competição. Foram 5 competições. Nós temos envolvidos mais ou menos 600 atletas. Isso é um trabalho que a Liga vem fazendo, que é a Prefeitura que devia estar desenvolvendo, através da Secretaria de Esporte. Então se a Liga está desenvolvendo, a gente poderia ter tido esse tipo de apoio. Não está aqui nenhuma crítica, nenhuma cobrança, mas é só um desabafo de umas pessoas que estão lá trabalhando desde o início do trabalho da Liga, que sou eu, o Jailson e o Rodrigo. Um trabalho que a gente está lá desenvolvendo, sem muito reconhecimento, com muita cobrança, que as pessoas cobram achando que a gente tem recurso para fazer os campeonatos. E infelizmente não tem esse reconhecimento do poder público. Eu espero que, como já é uma lei aprovada e como já está na lei de subvenção, esse ano vai passar pela Câmara de novo. Ano que vem a gente tem essa aprovação da Câmara para ser utilizada até 70 mil em recursos, se tiverem disponíveis com a Liga, que podem disponibilizar alguma coisa. O mínimo possível. Dá para a gente fazer muito. Hoje, quanto que a Liga precisava para realizar um desses campeonatos? Ou todos os campeonatos? Patrick, cada campeonato a gente gasta aí, nós não gastamos não, quem gastou os clubes, é em torno de 3 a 4 mil. Por que a gente gasta? A gente gasta com arbitragem, premiação, a gente chora lá com a equipe de arbitragem, que todo ano a gente tenta negociar. Eles entendem também as dificuldades e botam preço acessível. Mas se a gente tivesse o mínimo de recurso para ajudar a Liga, a gente com certeza estaria fazendo muito mais. A gente sabe como é que está a situação nas ruas aí com relação à droga. Eu tenho comércio na Praça Getúlio Vargas, que é o coração da cidade, e todo dia eu vejo lá, é droga para lá e para cá. A onda de violência crescendo na cidade também. Na luz do dia. Então, assim, a gente tem que fazer alguma coisa para tirar essas crianças da rua. E o trabalho da Liga é esse, o trabalho com dificuldade, mas a gente quer fomentar o esporte no município. A Liga é de esporte, pode fazer outras atividades, mas o carro-chefe é o futebol. Então, como só está se iniciando, são três anos de trabalho, a gente começa com o futebol, fizemos o futsal também aqui na quadra em Olaria, pegamos do sub-9 ao sub-15, fizemos o campeonato no meio do ano do futsal. Então, a gente quer fomentar o esporte, mas a gente precisa de ajuda. Tem hora que a gente tira do bolso, eu, Jair, o Rodrigo, para poder completar alguma despesa que não tem ajuda. Esse campeonato de seleções, mesmo campeonato caro, a gente foi jogar em São José do Vale do Rio Preto com duas categorias, sub-15 e sub-17. Vai esse pessoal para lá. Gasta em torno de mil reais para levar cada van. Ônibus, alimento. Então, lanche, que a gente dá lanche para as crianças. O jogo lá é longe, a gente dá lanche na ida e na volta. Depois fomos jogar em Petrópolis, mais uma despesa. E está levando o nome da cidade. A seleção de Nova Friburgo que está indo. Então, a gente pede aqui ao secretário, tenha uma boa relação com ele. A gente pede que ele olhe com carinho a partir do ano que vem, o trabalho que a Liga vem fazendo. E que não precisa de ser muito, mas o mínimo que a gente possa... Sem dinheiro, a gente já fez alguma coisa. Se tiver algum recurso, a gente pode fazer muito mais. E aproveitando essa onda dos 200 anos, o Sanado tem uma forcinha. De verdade. Tudo, né? Agora vamos mudar um pouquinho de assunto, falar agora do Serginho, da Doce Mania. Serginho que foi semana passada lá na Gávea, né, Serginho? Teve reunido lá com o pessoal do Flamengo. Fala um pouquinho da gente sobre as festividades lá. Foi sábado, né? Quarta-feira o Flamengo fez 122 anos, né? Houve uma festa, mas nessa eu não pude estar presente, porque senão seriam duas vezes indo ao Rio. Tem um custo, de um jeito ou de outro, e também o trabalho, né? Primeiramente, o trabalho que é fundamental, o nosso trabalho, o nosso ganha-pão. E eu deixei pra ir na festa das embaixadas, né? Fui convidado pra quarta-feira, porém, preferi ir no sábado, né? Porque sábado eu fui com o pessoal daqui da embaixada, nós nos tornamos embaixada, até falei no programa anterior que nós nos tornaríamos embaixada. A embaixada, ela tem um poder maior de participação, de ideias, né? No Flamengo. O maneiro que o Flamengo, hoje, ele tá ouvindo muito, muito, são várias embaixadas pelo Brasil e o mundo, né? Teve embaixada dos Estados Unidos, tem a embaixada do Chile, pessoas da embaixada do Chile, a de Portugal não foi, mas tem embaixada em Portugal também, Austrália, em vários lugares do mundo. Então, teve um encontro com mais de duas mil pessoas, com show de revelação, com premiação, inclusive a gente foi premiado em segundo lugar em aquisição e manutenção do sócio-torcedor na embaixada. Aqui em Friburgo. Aqui em Friburgo. A gente se tornou embaixada na São Flau Friburgo e nós temos mais de 200 sócios-torcedores, né? E a gente se perde um pouco pela dificuldade de se manter o plano, tudo direitinho, porém, a nossa embaixada foi a segunda que mais captou e manteve, né? A quantidade de sócios-torcedores. Porque teve uma queda nesse último mês, né? Tem uma queda de sócios-torcedores em geral, né? O Flamengo chegou a 7 mil sócios-torcedores, né? É um... Rende 45 milhões por ano, é um valor muito bom, consegue contratar vários jogadores, é uma renda que estava parada desde 2013, que o Bandeira de Melo, agora com o trabalho das embaixadas com o Maurício, o Matos e o Eduardo, estão fazendo e, pô, tem adquirido cada vez mais pessoas para consulados, embaixadas, né? Em relação aos sócios-torcedores, chegou a 107 mil, só que agora ele caiu para menos de 100 mil, se eu não me engano. Mas agora o Flamengo, passando, né? Por esse jogo agora contra o Junior Barranquilla, fica mais difícil de conseguir ingresso sem ser o sócio-torcedor, aí a pessoa vai lá e faz o sócio-torcedor direto. Só que não dá para entender certas vezes, porque o que acontece? Para você cancelar um sócio-torcedor, você tem que pagar a multa do valor restante do seu plano. Então, muita gente faz naquela emoção... Será que ele paga com raiva? É, pô, não. Deixa de pagar com raiva. Paga a multa com raiva, é o jeito que você está falando. Por causa, de repente, de uma desclassificação, algum jogo que o camarada não ficou satisfeito e tal, mas ele acaba de um jeito ou de outro pagando a multa. Então, é muito melhor ele se acalmar e poder curtir bastante esse plano, que tem vários benefícios, tem compras em comércio com desconto, tem a loja, né? O sócio-torcedor tem na nossa loja 10% ou personalização gratuita, né? Então, é um plano que é beneficente para o Flamengo e principalmente para o torcedor. Bacana, bacana. E a expectativa agora desse próximo ano da virada, questão dos sócios-torcedores, Friburgo agora sendo embaixada, o que você pensa aí? Consegue trazer alguma coisa do Flamengo aqui para a cidade? Cara, a gente fala sempre isso aí, a gente não se cansa de falar e eu fui falado isso até lá no dia lá, que eu acho que o Flamengo nunca esteve tão próximo de Nova Friburgo e Nova Friburgo nunca esteve tão próximo do Flamengo. Cara, são cada vez mais pessoas, mais apaixonadas que a gente consegue levar. Hoje a gente tem um canal direto com o presidente, com o vice-presidente, com o pessoal do marketing, com o pessoal da comunicação, né? E agora, nosso segundo passo é o quê? Pelas embaixadas, a gente fazer indicação de jogadores, tá? Essa indicação, a gente vai estar levando os jogadores para fazer peneira, a gente aqui já tem os nomes aqui de pessoas de sub-11 até sub-15, que a gente vai poder levar para poder estar fazendo... Quase que dá para indicar o William May, é, o William May está com 16, aí não pode, né? Não dá, infelizmente. É, esse ele vai poder levar, mas a gente pode levar, vai poder estar levando até o sub-15 para fazer o teste no Flamengo, então essa parceria que o Flamengo está fazendo com as embaixadas, a gente pode estar revelando, a gente acha que aqui profissional, se eu não me engano, a gente tem um jogador, só o Galhardo, né? Galhardo, que passou pela base. Jogando na primeira divisão e tal, né? A gente pode estar, de repente, revelando talentos aqui, a gente tem alguns meninos... Que mais tem, né? É, tem vários talentos aqui, mas falta-se a oportunidade. Sim. E o Flamengo quer muito isso, e graças a Deus, a gente com esse canal aberto lá dentro hoje, a gente vai estar podendo levar pessoas, jogadores, que sobressaem, seja na Liga de Esporto, nos campeonatos aqui da cidade, a gente vai estar podendo levar, indicando lá no Ninho do Urubu para fazer o teste lá, e quem sabe a gente não estar revelando aí futuros craques aí, sendo Nova Friburgo conhecido, né? Celeiro de craques, né? De atletas renomados aí, e quem sabe a gente não vai estar podendo multiplicar isso daí com essa molecada aí no Flamengo. Bacana. Agora a loja Nação Rubro Negra, né? Isso, é. Loja da Nação aqui em Friburgo já tem. Você pretende abrir outras unidades? Como é que o Flamengo vê a região serrana? Cara, o que acontece? A gente tem a... A Nação é uma franquia, então, como franquia, você tem a preferência de abrir em outras cidades. A gente tem Petrópolis e Teresópolis como prioridade. A prioridade é nossa, porque o Nofribur que você é mais próximo de lá. A gente tem planos, né? Mas para isso a gente teria que negociar, de repente, a loja que a gente tem, para poder pegar mais uma ou duas lojas. Mas isso daí é plano, porque a gente tem para frente. Quem faz o nosso plano é aquele lá de cima, né, cara? E aproveitando, falar para o pessoal que quer ser sócio-associador, a gente faz sócio-associador lá na loja, na São Rubro Negra, no Cadima Shopping. A gente faz as vans aqui para poder ir aos jogos do Flamengo, né? E também a gente dá prioridade para conhecer a Gávea, conhecer os jogadores, ex-jogadores para o sócio-associador também. Então, nada melhor do que você ter benefício em descontos, em compras, essas coisas todas, e ter esse relacionamento aqui. A gente está aqui até com a fera aí que jogou até com o Zico, o Anderson, né? A gente deu a oportunidade dele jogar com o Zico, que é a realização de um sonho de qualquer rubro-negro. Bacana, bacana. Vamos para um rápido intervalo. Querem finalizar com uma coisa, Luciano? Vamos fazer só duas colocações. Nunca eu fiz isso que o Sérgio falou de sócio-torcedor. O Flamengo estava bem, eu senti. Não, então tem que voltar. Eu entrei logo no início de sócio-torcedor. 2013. E depois parei e a equipe cai e geralmente as pessoas vão desanimando. E fazer um convite ao Serginho, né? Como tem essa abertura de indicação de jogador, próximo campeonato quando começar a sub-11, sub-13, sub-15, que vocês façam, participem, acompanhem as rodadas, são sempre no mesmo campo, então tem a facilidade de ter três partidas aos sábados no mesmo local, você não precisa de se locomover para ver outros jogos. E tem muita molecada boa, Serginho. Tem, tem, tem. aqui foi o que eu falei e a gente está podendo dar essa oportunidade para... Aquele negócio, a gente falta, falta muito para a gente a tempo, tá entendendo? A gente pode estar, poderia estar levando mais pessoas lá, só que o pessoal se conhece a nossa luta aqui, a gente trabalha na loja do Doce, aí na parte da tarde a gente vai para a loja do Flamengo, sábado e domingo na loja do Flamengo, então o que acontece? Falta realmente a oportunidade de poder levar e eu quero, tipo assim, marcar pelo menos umas três pessoas, uns três jogadores aqui, e eu quero ter o prazer de indicar ao Flamengo e eu sei que tem pessoas boas, que tem moleques bons aqui que valem a pena levar. Bacana, vou chamar um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta falando sobre o Brasileirão, beleza? Vamos a um rápido intervalo e a gente volta com muito mais resenha esportiva aqui para você. Valorizamos a vida desde o início e nos últimos 20 anos fizemos muitos amigos, dentro e fora da empresa. Criamos o SAF Assistencial, o SAF Plus, o Clube de Descontos, o Memorial e agora o SAF Pet. Sempre com um único objetivo, apoiar a você nos momentos difíceis e também nos felizes. Graças a sua confiança, estamos comemorando 20 anos de vida. SAF, o seu amigo de todas as horas. A Pedrinco está presente em todas as fases de uma obra de qualidade e quando o assunto é piso intertravado, escolha Pedrinco Arte, a melhor opção para ambientes externos, calçadas, estacionamentos e muito mais. Maior resistência, facilidade e praticidade na hora de instalar. Os pisos intertravados Pedrinco são ecologicamente corretos e tem selo de qualidade da ABCP. Dê um toque de arte para a sua obra. Obra de qualidade tem Pedrinco, artefatos de concreto, pedras britadas e concreto usinado. Soluções inteligentes para a sua obra. 25 22 56 72. Procurando por segurança eletrônica na internet? A Beta Alarme é sua melhor escolha. Acesse nosso site e conheça mais sobre a nossa empresa há quase 30 anos no mercado. Planos exclusivos de locação de equipamentos de segurança eletrônica com vantagens especiais. Ligue já! 25 22 29 82. Beta Alarme segurança eletrônica. Eu sou a Duda Emerick, blogueira de moda e quando eu penso em construir ou reformar levando em conta as tendências, eu penso na hora na Vermar. Só que, além da economia, eu também encontro bastante estilo. Vermar. Para construir ou reformar, conte com a gente. Fala, galerinha! Agora, o Rubro Negro de verdade tem um lugar certo aqui na cidade. Loja Nação Rubro Negra onde você encontra de tudo, toda a linha feminina, infantil, adulta, linha oficial, linha de treino, tudo num só lugar. Linha baby também, Com mamadeiras, chupeta, saboneteiras, babadores, linha de acessórios, canecas, copos personalizados, squeezes, mochilas, temos de todos os tipos, linhas de retrô, linhas de camisas do Zico, Andrade, camisas de 87, short de todos os tipos, camisetas regatas, o Energético Carabal, patrocinador do Flamengo, Flâmulas e toda a linha nova do Flamengo, lançamento 2017, camisas de treino, agasalhos, a nova camisa, o novo manto rubro negro, nas compras acima de 200 reais, você concorre a uma jaqueta do Flamengo modelo 2017. Dividimos suas compras em até 6 vezes sem juros com parcelas mínimas de 60 reais. Então, torcedor rubro negro, aqui é o seu lugar, Cadima Shopping, primeiro piso. Saudações, rubro-negras. Ju Restaurante Self Service, aberto para almoço, com pratos quentes, saladas e churrasco delicioso de segunda a sábado. Espaço amplo e arejado, qualidade e sabor inigualáveis. Ju Restaurante Self Service, no coração de Olaria, Rua Presidente Vargas, ao lado do supermercado Cavalo Preto, telefone 2521-1993. Muito bem, voltamos com o programa Resenha Esportiva, agora vamos falar da rodada do Brasileirão, que já está terminando, já tem seu campeão, Corinthians, heptacampeão, né, Serginho, Luciano, nosso time, não deu para chegar, infelizmente, mas tivemos grandes cariocas, né, batalhando ainda pela Libertadores, temos Botafogo, temos Vasco, temos o próprio Flamengo, vamos falar sobre São Paulo e Botafogo, lá no Morumbi, no Morumbi não, foi no Pacambu, esse jogo, um jogo de 0 a 0, sem muitas emoções, Serginho, fala um pouquinho sobre esse jogo. Cara, um jogo que o Botafogo precisava da vitória para se manter, primeiramente, à frente do Flamengo, e procurando a vaga da Libertadores, e o São Paulo querendo se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento, é um jogo mono, com a oportunidade do Lucas Prato, que a bola bateu na trave, né, e realmente, os dois times procurando a vitória, infelizmente, ou felizmente, principalmente para a gente, você sabe que o som de consumo do rosto botafoguense é terminar na nossa frente, né, mas todo mundo, o Vasco também quis e quase conseguiu, mas tiveram oportunidade, tiveram oportunidade, não fizeram fazer o que, né, tiveram oportunidade, o Flamengo deu oportunidade, deu chance, perdendo para o Grêmio, me empatando com o Havaí, perdendo para o Curitiba, mas não quiseram aproveitar, melhor para a gente. Fazer o que, né? Fazer o que? Se eles não querem, né? Mas foi um jogo, como a gente falou, foi um jogo que, foram poucas oportunidades de gols, né, que não foi bom nem para um, nem para o outro. Somou, claro, um ponto a mais para o São Paulo, saiu da zona de gola. Até porque o São Paulo também estava querendo, sonhando para a Libertadores, ele queria se aproximar do grupo, né, do G7. Que conseguiria, né? É, acho. Era quase direto para o Botafogo. A gente fala uma coisa, faltam duas rodadas, 5, 6 pontos, mas ainda tem muita coisa pela frente. São vários times lutando para não cair, a maioria com 39 pontos. São Paulo pode chegar a 52. É. Três times com 39, né? Três times com 39. E ainda tem aquela zona para a Libertadores, que o Grêmio pode ser campeão. E tem o Flamengo virar G9. Tem o Flamengo que pode virar G9, né? Então todos estão querendo passar para a primeira parte. Tem o Atlético que está crescendo. Atlético, Bahia, né? Que golaço do cara. O Atlético, né? E o Atlético já dando a caída, né? Sim, sim. E tem o senhor Plantel que tinha dado a caída, mas agora no finalzinho já está... É uma coisa bem complicada, né? Porque Palmeiras, Flamengo, o próprio Atlético investiu tanto, né? E quando saíram da Libertadores era o momento de deslanchar no Brasileiro, não aconteceu. E agora na reta final o Atlético está tendo a inversão, né? Pegou, embalou com o Osvaldo. O Flamengo está naquela vai, não vai, não vai. Aí o Palmeiras está naquela morna, né? E falando de rodada, o jogo do Flamengo no domingo contra o Corinthians. É um jogo nem tão festivo porque o estádio não estava tão cheio. Um jogo amoroso também. Tivemos ali uma relação amorosa, bem romântica, né, Luciano? Um carinho do Rodolfo. Viseu e Rodolfo, né? Não, mas analise só uma coisa. Claro que toda a cobrança é válida e tal, mas realmente o Rodolfo ele cobra que o Viseu fique no primeiro pau. E no lance você observa. O Viseu abandonou o primeiro pau. O Romero quase faz. O Romero quase faz. Ele bater o Boca lá, o cara, como ele falou, ele quer ganhar. Mas é um momento de pressão, né? A cobrança é desde o porteiro até o... Ele chega em casa lá, o porteiro do prédio do cara está cobrando. O Flamengo sempre tem cobrança. Sem dúvida, né? Do jeito que estava, né? E o momento de investimento foi muito alto. Então a cobrança está duplicada em cima da equipe. Mas será que falta isso? O grupo está rachado? Estava rachado? Ou depois desse 3x0 pegou o Corinthians de ressaca? Está preparado para essa quinta-feira? Como é que o Flamengo está? Eu acho que, tipo assim, eu acho que o Flamengo, vou dizer sério para você, eu acho que estava precisando dar essa mexida, essa... sei lá, ter mais emoção, alguma coisa assim. Porque, pô, o Flamengo está aceitando a derrota muito fácil, cara. Tudo era normal. Tudo era normal. Tinha bola, mas não tinha resultado. Estava ali e tal. Pô, aquele totózinho para um lado, totózinho para o outro, sem objetividade e tal. Eu acho que essa mexida nos ânimos, sei lá, essa coisa vestiária, acho que foi bom. Manco eixo fazendo o primeiro golaço. Manco eixo, cara, esquecidaço, cara. Pô, né? Quase 3 meses aí sem jogar. Estava nem relacionado com a banca. Nem relacionado para a banca. Mete um golaço daquilo na gaveta. O problema todo é que o torcedor é meio passional demais. Daqui a pouco o cara já está pedindo para o cara se titular e tal. E não é assim que a banda toca. Tem que ter um preparo. E muitas das vezes a torcida do Flamengo como a do Corinthians não dá o tempo. O futebol brasileiro em si já é assim. Não dá tempo para a pessoa trabalhar. O Rueda ainda não pode ser o pior técnico do mundo nesse momento no Flamengo. Onde ele já passou ele deixou grandes resultados. E pegou o trabalho pela metade. Uma bomba. Ele pegou o trabalho pela metade com jogadores chegando no meio do campeonato. Sem poder ser utilizado na Copa do Brasil. Jogadores sem poder ser utilizados. Então o que acontece? É muito fácil a gente estar criticando, cobrando. Eu falo uma coisa. Reduzindo aqui o meu pensamento de Flamengo esse ano. Eu acreditava, a gente acreditava na loja em ser campeão da Copa do Brasil. Aquela coisa toda. Esperamos ser campeões da Sul-Americana. Uma vaga para o Libertadores que aí já projeta o ano que vem coisas boas principalmente no sócio torcedor, na loja, aquela coisa toda. Mas como a gente fala uma coisa. Você pegar um trabalho pela metade é muito complicado. Chegar no meio do ano. Não falando o mesmo idioma. É, não falando o mesmo idioma. Pegar 30 cabeças no mesmo lugar. Pegar uma coisa, pô, chegar jogadores chegando. é o Everton Ribeiro sem fazer pré-temporada, o Rodolfo sem fazer pré-temporada, o Diego Alves sem fazer pré-temporada. Sem pegar aquele conjunto e tal. Então é um troço bem complicado. Bem complicado. Agora, Luciano, e o gol do Viseu ali? O que você achou daquela declaração de amor também com o Rodolfo ali? Acho que é o momento. O Viseu é o garoto novo. Você queria ser a velha batada no vestiário do Flamengo naquela hora? Virou mesmo. É, mas ali de repente a conversa no vestiário, as coisas já estão mais calmas, né? Agora o Viseu é o moleque novo. Sim. A pressão também que ele vem sofrendo. É. Mas precisava de um sacode. É criado o ar. Não estava dando o seu máximo. Mas cara, vai dar problema que dali o STJD não vai dar mole. O Flamengo saiu no lucro, porque poderia ter expulsado os dois no primeiro tempo. Poderia. Porque Obina e teve um outro caso que no Palmeiras na época, até com o Municê, aconteceu isso. E pô, tipo assim, tava na cara ali, o cara fez um gesto na frente do juiz, né cara? Então, pô, ali... Vamos pegar alguns jogos. Mas o bacana é que os dois... Que seja depois que acaba o campeonato. O jogador rodado... Mas o bacana joga com efeito suspensivo e tudo assim. O bacana de tudo é que depois dos jogos os dois foram para a competitiva, um pediu desculpa no outro, eles se acertaram. Acho que foi isso. Ali foi a hora do amor. Mais bacana, né? E agora, o grande time do Vasco, o Zé Ricardo, jogando na Arena da Baixada, 3 a 1 para o Atlético Paranaense. Um joguinho que o Vasco até poderia ter na mão. Porque o Wagner perdeu um gol incrível ali, que poderia mudar o resultado, mas caiu no furacão lá, é complicado, né? 3 a 1. O Atlético tentou ajudar ainda. Fez o golzinho contra... Isso, teve o golaço do zagueiro. Chegou da mão do goleiro, né? Eles quase brigaram, né? Foi o que eu falei. O Vasco tá ali logo atrás, né? Fogo, Vasco... E Atlético. E Atlético. A gente torce muito. Eu vou ser sério hoje, até estava comentando na loja lá, que a gente torce muito para que os 3 arrumassem uma vaga na Libertadores. Sim, é bacana para o futebol do Rio. Porque, pô, cara, é bacana demais o futebol do Rio. Porque, pô, você pega lá Corinthians, Santos e Palmeiras na Libertadores. De novo. E você ser só um carioca, isso daí não é legal. Então, a gente, por mais rivalidade que a gente tem, a gente sempre fala, a gente é adversário, não é inimigo. Eu torço muito para que os 3 times entrem na Libertadores. Renda para os clubes, entendeu? Mais brincadeiras que a gente vai ter aqui, sadias entre os torcedores. O Botafogo é muito legal. Esse ano, né? Você vê a alegria que foi dos Botafogo. Esse botar o engenho, que é difícil, né? Não, não porque eles, eles não conseguem, mas foi bacana, né? No início do ano ali, agora no final do ano, acabou o amor, né? Acabou o amor. Mas que tomara que eles voltem e terem esse amor novamente com seus jogadores, né? Com certeza. O Bruno, cara, o Bruno Silva trouxe o Botafogo nas costas direto. Comendo bola. Agora por causa de um, dois jogos, a torcida... Mas a torcida do repassional... Futebol brasileiro. Futebol brasileiro. Futebol mundial, é assim. A gente quer mais que o time ganhe isso, aquilo e tal, mas quando perde também cede baixo. Sem dúvida. Fluminense 2x0 na Ponte Preta. Uma briga direta pelo rebaixamento. Conseguiu. Já conseguiu permanecer na primeira divisão com o grande trabalho do Abel Braga, né? Porque o resultado parece que a Fluminense está na parte de baixo da tabela, mas talvez se tivesse outro já teria caído muito tempo, né? Já, já. Vocês dois aí. É, o Abel sabe trabalhar os moleques. O que que faltou pro Fluminense esse ano? Faltou investimento. Sem dúvida. Por mais que a camisa esteja estampada lá com vários patrocinadores, esse dinheiro foi chegar agora, pouco, nas últimas rodadas. E o que que acontece? É, se é um time novo, né, com garotos, com... Teve a sorte de ter o Henrique Dourado, mas eu acho que o Fluminense caiu muito com a saída do Richard. Charles, está metendo o gol lá na Inglaterra. lá na Inglaterra e ele também era um termômetro do time ali. Ele jogava bem, o Fluminense estava. O Gustavo Scarpa depois que teve a lesão também, caiu muito de produção. Eu comparo o Scarpa ao Diego, que depois da lesão os dois caíram bem no futebol. Mas o próprio Abel também ajuda muito, né? É, o Abel também ajuda muito, Se é um outro treinador, talvez já... E agora está sendo sondado pelo Palmeiras e Flamengo, né? Não, Flamengo não. Não, é Palmeiras e Inter. Eu tenho uma conversa de bastidores. Cara, o Flamengo eu acho meio difícil, é mais fácil ele ir para o Palmeiras ou para o Internacional, né? Mas grande desejo, acho que dos torcedores do Flamengo seria o Abel vindo do Flamengo. É, cara, mas pô, tipo assim, opinião minha, o pessoal gosta do trabalho dele, isso aqui, mas ele já se declarou, tripolou, fica meio difícil ele voltar agora, né? Eu acho que o Flamengo não muda o treino do Flamengo. É, eu acho que tem que ter a continuidade do Rueda, né? Pegando esse início do ano aí, mas confirmar a passagem para o Libertadores, o cara experiente. E vai indicar também os jogadores que ele quer trabalhando, porque ele chegou aqui e ele caiu de paraquedas. Agora se ele perde, é só ele muito paradão, né? Beira do campo ele é muito paradão. E demora mexer, né? Uma crítica aqui, demora muito mexer. É, eu queria nesse último jogo agora. Mas de campo eu acho ele muito parado. A parte de instrução, não sei se é a língua que atrapalha, né? Mas eu acho ele muito passivo ali. É, muito quieto para a Rubro Lins. Mas se perder a Sul-Americana nessas semifinais, será que ele consegue se manter? Eu vou falar uma coisa que a gente vê muito. O que acontece? Hoje o que está mandando muito são as redes sociais. As redes sociais fez com que o Diego Alves viesse, fez com que o Ayrton I viesse, fez com que o Rueda viesse, né, que os torcedores do Flamengo utilizam muito o Twitter, o Facebook, essas coisas todas, o Instagram e tal. Tanto é que hoje cogitou-se o nome do Rafinha e o pessoal já caiu de pau em cima no Twitter, Lavezzi, já convidando para vir, mostrar como é o Flamengo, como é a torcida e tal. É uma torcida apaixonada. Mas é ter um movimento fechado com o Rueda. Porque o pessoal mostrou que não foi o técnico que saiu que fez com que o time caísse. Não, faltou vantagem desde o começo do ano. Então agora eu acho que é a hora de engrenar, pegar essa vaga da Libertadores, chegar bem no Brasileiro e ano que vem ser, como eu falo sempre, até falo com os meninos do consulado lá do que agora é embaixado, que o ano do Flamengo vai ser 2018. 2018. Que é um ano que eu tenho certeza que o Bandeira vai injetar dinheiro. É o último ano dele. É o último ano dele, né. É um ano quente com política e tal. Eu não sei quem ele vai indicar, se ele vai apoiar o Maurício, se ele vai ser o Vrober ou vai ser o Proconovir. Eu acho que vai ser um ano que vai ter menos dívidas, né, e crescimento com patrocínio, com seus associadores. Eu acho que o ano do Flamengo é o ano de 2018. Vai parou para ser o 2018. Muito bom. Encerrando o programa, então, alguma coisa para encerrar aí, Luciano? Eu só queria aproveitar e convidar de novo, né, os desportistas de Friburgo para prestigiar a rapaziada, né, no próximo sábado, no campo do Serrano, a partir de 11 horas da manhã, né, grande final do Municipal Sub-20, entre o Unidos do Alto e Varginha, né, fica aqui convidado, todos vocês, né, a diretoria da Nova TV, Sazinha, Leandro, para prestigiarem lá, rapaziada. Sempre é bom, né, motiva quem está dentro de campo, tendo alguém do lado de fora torcendo. Então, gostaria de ver a presença de vocês, prestigiando, já deixar de novo o convite para o Serginho, para ano que vem a gente estar próximo aí da Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15, que tem muita molecada boa, muita molecada de qualidade, e falta aquele empurrãozinho, né, se você fizer a tua parte, me deixar lá, aí é com eles depois, né, mas eu acho que eles merecem essa oportunidade, tem muita molecada boa na cidade. Então, fazer esse convite, agradecer mais uma vez ao Sazinha, ao Leandro, pelo convite, e semana que vem, a gente pode mandar as informações aí de como foi essa grande final aí no sábado. Para divulgar. Serginho, da doça mania, que é o irmão, irmão do Djalmin, não, mais novo, né, bate, bate, hoje eu trabalho sem boné, bola, né, igualzinha, né. Não, não, tenho, tenho um cadinho aqui ainda, mas o pessoal confunde, quando a gente vai jogar sem um boné, o pessoal confunde com, lembra um pouquinho de Djalmin. Só um pouquinho, né. O futebol também? O futebol, cara, é diferente. Passa mais perto ainda. A diferença é pouca, a diferença é pouca, só no seu canhão. Ele brigou com o Petkovic lá para bater falta e surgir a lá. Eu ensinei ele a bater. Estava na barreira, aquela falta que está no YouTube, eu estava na barreira, aí o Tita foi, olhou e falou assim, eu virei para me defender, né, aí ele falou assim, não, vira para o outro lado, porque senão você não vai ver o gol. Cara, o cara foi, meteu lá na gaveta mesmo. Espectador no campo, né, essa foi boa. Espectador dentro do campo, muito legal. Serginho, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, a Patrick, o Cezinha, o Leandro, do pessoal todo da Nova TV, é avisar que a gente está com, vai ter agora na sexta-feira, a gente vai ter sexta e sábado, vai estar com Black Friday também, em produtos do Flamengo. Então, se você não tem sua camisa do Flamengo, chegou a hora de comprar sua camisa do Flamengo, né, e também estamos com aquela promoção, nas compras acima de 200 reais, você vai estar concorrendo a dois ingressos para assistir o jogo das estrelas do Zico, em dezembro. Nação Rubo Negra, Cadima Shop, primeiro piso, beleza? Muito bem, obrigado pela participação dos dois. E esse foi mais um programa resenha esportiva. a semana que vem, Leandro Bezerra está de volta aqui, no comando do seu programa. Até mais! Valorizamos a vida desde o início, e nos últimos 20 anos, fizemos muitos amigos, dentro e fora da empresa. Criamos o SAF Assistencial, o SAF Plus, o Clube de Descontos, o Memorial, e agora, o SAF Pet. Sempre com um único objetivo, apoiar a você nos momentos difíceis, e também nos felizes. Graças a sua confiança, estamos comemorando 20 anos de vida. SAF, o seu amigo, de todas as horas. A Pedrinco está presente em todas as fases de uma obra de qualidade, e quando o assunto é piso intertravado, escolha Pedrinco Arte, a melhor opção para ambientes externos, calçadas, estacionamentos e muito mais. Maior resistência, facilidade e praticidade na hora de instalar. Os pisos intertravados Pedrinco são ecologicamente corretos e tem selo de qualidade da ABCP. Dê um toque de arte para a sua obra. Obra de qualidade tem Pedrinco, artefatos de concreto, pedras britadas e concreto usinado. Soluções inteligentes para a sua obra. 2522-5672 Procurando por segurança eletrônica na internet? A Beta Alarme é sua melhor escolha. Acesse nosso site e conheça mais sobre a nossa empresa há quase 30 anos no mercado. Planos exclusivos de locação de equipamentos de segurança eletrônica com vantagens especiais. Ligue já! 2522-2982 Beta Alarme Segurança eletrônica Eu sou a Duda Emerick, blogueira de moda e quando eu penso em construir ou reformar levando em conta as tendências, eu penso na hora na Vermar. Só que, além da economia, eu também encontro bastante estilo. Vermar. Para construir ou reformar, conte com a gente. Fala, galerinha! Agora o Rubro Negro de verdade tem um lugar certo aqui na cidade. Loja Nação Rubro Negra, onde você encontra de tudo, toda a linha feminina, infantil, adulta, linha oficial, linha de treino, tudo num só lugar. Linha Baby também, tá? Com mamadeiras, chupeta, saboneteiras, babadores, linha de acessórios, canecas, copos personalizados, squeezes, mochilas, temos de todos os tipos, linhas de retrô, linhas de camisas do Zico, Andrade, camisas de 87, short de todos os tipos, camisetas regatas, o Energético Carabal, patrocinador do Flamengo, flâmulas e toda a linha nova do Flamengo. Lançamento 2017, camisas de treino, agasalhos, a nova camisa, o novo manto Rubro Negro, nas compras acima de 200 reais, você concorre a uma jaqueta do Flamengo, modelo 2017. Dividimos suas compras em até 6 vezes sem juros, com parcelas mínimas de 60 reais. Então, torcedor Rubro Negro, aqui é o seu lugar, Cadima Shopping, primeiro piso. Saudações Rubro Negroes. Ju Restaurante Self Service, aberto para almoço, com pratos quentes, saladas e churrasco delicioso, de segunda a sábado. Espaço amplo e arejado, qualidade e sabor inigualáveis. Ju Restaurante Self Service, no coração de Olaria, Rua Presidente Vargas, ao lado do supermercado Cavalo Preto. Telefone 2521-1993.